Rask World, é aqui que a nossa história começa. Um avanço científico, sem qualquer consideração das consequências. Então, a natureza fez o que fez e desencadeou o caos. Desta vez, mergulhávamos ainda mais na ilusão de controle e o caos era muito pior. E por um momento, nos lembramos de como a vida é preciosa. Mas o tempo tem um jeito engraçado de suavizar nossa lembrança de como é perder o controle. E ambição. A ambição é uma coisa persistente. Para os dinossauros deixados para trás, o tempo estava se tornando irrelevante. De milagres da ciência a espécimes destinados à exploração. Talvez seja a hora de refletir sobre a verdadeira natureza da natureza. um ciclo sem fim com um objetivo, a sobrevivência. E isso significa que os dinossauros e a humanidade terão que encontrar uma maneira de resolver suas diferenças. São terras devastadas e destruídas de qualquer coisa, exceto os exemplares mais extremos. Dada essa história geológica, dinossauros andando por aí não é tão bizarro assim, se você parar para pensar. O cenário atual com dinossauros livres é insustentável para os que estão no comando. Bem, aqueles que pensam que estão. Portanto, isso nos traz um problema ou uma oportunidade. E é aí que você entra. Eles ignoraram todos os meus avisos. Mas com você, talvez desta vez, seja diferente. Eu aceito a incerteza. E aí, vitaminados? Aqui é a Nana e sejam bem-vindos para o primeiro vídeo de Jurassic World Evolution 2, galera. Meu Deus do céu, vocês não sabem o quanto eu estava ansiosa, o quanto eu estava animada para esse jogo lançar. E ele lançou hoje, então vamos lá, porque tem muita história para contar, muita coisa para trazer. Vários dinossauros, agora tem voador, tem aquático. Cara, perfeito, 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 perfeito. E eu sei que eu não trouxe um para vocês, mas agora a gente está com dois aqui e a gente está on fire. Então, se você gosta de dinossauros, já deixa o like. Se você gosta de mim, já deixa o like. Bora nessa aventura e vamos lá. Devo me apresentar, né? Sim. Eu sou Cabot Finch, diretor assistente do Departamento de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Arizona. Parece importante, né? Sim. É mesmo. Mas vamos deixar os títulos, rótulos e fluxogramas de organização de lado. Você trabalha para mim. Fácil, né? Dá. Nada demais. Você trabalhará com os especialistas. Esses são Claire Deering e Owen Grady. Beleza, hein? Temos experiência em primeira mão com os dinossauros. Eu sou ex-gerente de operações do Jurassic World. Owen e eu ajudamos a construir o parque. Infelizmente, também testemunhamos sua destruição. Oh, meu Deus. E esse é o Owen. Ele trabalha com velociraptores. São tipo um cowboy de dinossauros. Mas oficialmente sou especialista em comportamento animal. Eu estava quase construindo uma relação de confiança com eles e isso aconteceu. Bom, temos alguns assuntos urgentes. Sim, manda bala. Comece com uma instalação de resposta equipada com o 4x4 da equipe da guarda florestal. E um helicóptero de captura. Tá, tem um aqui. E aí? Beleza, tutorial. Então, bora lá. Eu vou colocar aqui. Ah, eu quero colocar onde eu quero, mano. O que é isso? Não, 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 não. Tá, energia. Beleza. Isso você já... Deixa eu falar. A próxima etapa é construir um gerador de reserva. Sim. Depois alimentar a energia que ele gera para a instalação de resposta. E garanta que a construção esteja conectada à rede de caminhos. Ela só ajuda se estiver operacional. Ah, é aqui. E se vocês já jogaram o primeiro, enfim, tá muito diferente. O jogo está muito, muito, muito diferente do que era. Porque, meu, as câmeras, os controles, tá tudo diferente. Os gráficos eu não tenho certeza, porque o do primeiro já era muito bom. Então, do segundo, com certeza vai estar bom também. E uma coisa que eu tô muito, 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 muito empolgada... É pra liberar o Mosasauro. Que é o aquático, então... Nossa! Onde que tem o dinossauro? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei me mexer. Pera. Eu não sei me mexer. Localize dinossauros prioritários nas proximidades ou na bússola. Ah! Tá. Beleza. Beleza, beleza. Tem um dinossauro pra lá. Pra subir o espaço? Ah! Perfeito. Ah, ele ali. Nossa! É um... É um Rex? Provavelmente, né? Ai. Ai, 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 ai. Não é um Rex? Não é? Gente. Tô cega mesmo, viu? Ai, 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 ai. Quase. Um pouquinho mais pra cima. Assim? Ih! Acertei! Não é um Rex mesmo. Ah! Ah! Não! Eu sou muito ruim. Deixa eu ver. Aqui. Ah, era pra ter acertado, hein? Agora foi. Yay! Acertei mais um. Não acertei. Uh! Mas agora... Mas agora... Ah! Entendido. Pegamos. Captura bem sucedida. Transportar? Tá. Então eu pego ele e... Taca aqui pra dentro, né? É. Senão eu vou colocar onde, né? Melhor que de costume. Tá. É um Baryonyx. Agora, pra onde vamos levar esse dinossauro? Temos o cercado. Só precisamos que você entregue. Beleza. Tá. Dá pra pausar o tempo agora. E mudar a velocidade. Isso é perfeito. Porque, nossa, fazia uma falta. Nossa! Extrema. Vamos lá. Terceira velocidade. Bora, 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 bora. Devolve o Baryonyx. Estava preocupado com o que aconteceria se os dinossauros vivessem na selva. Isso adiciona um novo nível de desafio. E talvez de oportunidade. Nossa, moça. Eu vou ter que colocar comida pra ele, né? Porque não tem comedor aqui. Ai, ai, ai. E que milagre. É um Baryonyx. Não é um T-Rex. Não começa desse jeito, né? Que coisa. Olha lá ele. Bonitinho. Eu reconheço esse dinossauro de cara. Afinal, já fiquei presa em uma sala com um deles. Difícil esquecer disso. Vamos esquecer, né? Vamos salvar aquele Baryonyx. Mas podemos ajudar este. Beleza. E aí? O que eu faço? Doenças? Ahn... Não há vegetação ou vida selvagem suficientes para o dinossauro consumir. Então precisaremos de um alimentador dentro daquele cercado. Aqui. De peixe. Ai, meu Deus. Eu vou colocar pra cá. Porque se eu for colocar na torre de observação, as pessoas conseguem ver daqui. Certo? Certo? Certo. Instala aí agora. Vai comer, meu filho. Faz a boa. Olha lá. Nossa. Vai comer, meu bem. Tudo certo por aqui. Entendido. Precisamos de uma avaliação completa da saúde dos dinossauros. Tá bom. Utilize o veículo da equipe da guarda florestal. Tá bom. Oin te ajudará a analisar o bem-estar dos animais. Tá bom. E isso planejamos o próximo passo. Tá bom, moço. É mesmo planejar. Porque eu sempre fui o tipo de cara que dança conforme a música. Se o plano falhar, fazemos do seu jeito. Combinamos assim. Isso meio que parece um plano. Os dois brigam até no jogo. Não basta no filme. Tem que ser no jogo também. Guardas florestais entregam a informação mais recente sobre o bem-estar dos dinossauros por meio de uma verificação de status. Construa guaritas de guarda florestal dentro dos cercados para que tenham cobertura sobre todas as suas espécies. Equipes da guarda florestal podem, então, patrulhar guaritas da guarda florestal e farão periodicamente uma verificação de status. Ah, esse trem não tinha não, hein? Esse trem não tinha não. O que eu faço? R. Ah, que legal. Pedra ausente? Não é possível replicar as condições que tínhamos nas ilhas, então precisamos fazer de tudo para que os dinossauros se adaptem ao ecossistema do Arizona. Tá, selecione o dinossauro. Ah, aqui. Pedra. Pedra. Moço, tá bom a pedra aqui? Não, ele quer mais pedra. Coloca pedra. Preda. Pedra, 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 pedra. Aê, tem bastante pedra. E agora? Tá bom, né? Tá subindo aqui, né? Apesar que essas pedras pequenininhas não tá mudando é nada. Vou ser sincera. Nossa, que bonitinho, né? Ele vai comer peixinhos. Olha. Meu Deus do céu. Ah, esse jogo é muito lindo. Eu adoro esse jogo. Meu Deus do céu. E a gente está na campanha do Arizona. Arizona. Missões. Vamos ver. Tá. O objetivo principal é praticamente aquele tutorialzinho básico, né? Porque o parque não tá aberto. Nem nada do tipo, por enquanto. Precisamos monitorar os dinossauros mais de perto. Ok. Isso implica instalar uma guareta da guarda florestal dentro do cercado. Parece loucura. Ah, deu pra pôr na água. Deu pra pôr na água. E agora? Coloquei. Envia uma equipe da guarda para pratulhar. Pratulhar! Tá, bota aqui. Hum, eu vou aumentar a velocidade do tempo. Porque a gente tem isso agora. Temos relatos de dinossauros correndo livremente pela instalação, Claire. Os relatos podem estar corretos, mas não representam a realidade da nossa situação atual. Como assim? Dinossauros furiosos à solta. Precisa demais. Eu quero... Não são furiosos. Apenas agem por instinto. Quanto mais os dinossauros se sentirem ameaçados, mais agressivos ficarão. Especialmente se sentirem suas vidas em risco. Nossa. Estão as deles e as nossas. Sim, mas só nós sabemos disso. É, por enquanto. O primeiro passo é usar um helicóptero para sedar um dos dinossauros. Com certeza. E aí enviar a equipe de transporte para trazê-lo de volta. Beleza, manda a bala. Cadê? Pra cá. Oi-há! Errei. O disparo não atingiu. Não! Eu sou muito ruim. Agora foi. Não. Ah, não! Acertei. Ah, não! Eu sou muito ruim. Socorro. Isso é alto, sim. Meu Deus, eu tô gastando tudo, né? Ah, faz parte. Acertei mais um. Yeeey! Consegui! E agora? Como que eu... Não, acho que não, né? Eu vou acertar os outros. Enquanto aquele ali tá sedado. Porque aí fica mais fácil. Eu acho. Nossa, eu sou muito ruim de mira, gente. Meu Deus do céu. Eu não vou acertar daqui. Eu não vou acertar daqui. Tá muito longe. Aqui. Mas eles vão se assustar com o helicóptero, eu acho. Ah, meu Deus. Não é possível. Ai, não! Corre! Não! Acertei! Ah, não. Eu acertei, hein? Eu... Meu Deus, eu acertei, velho. Aí. Um foi. E o outro? Ah, beleza. Ó, esse aqui foi. É esse aqui, meu filho. Eu fiz a boa. Uai! Não caiu? Ah, tá. Acertou. E agora? Construa um novo cercado e transporte os triceratops. Tá. Cerca. Aqui já tinha praticamente, né? Então eu vou continuar. Redondinha mesmo, porque é mais bonita. Agora. É... Como é que eu faço mesmo? Transporte, né? Transporte. Pega esse aqui e bota aqui. Esse aqui também. Bota aqui. Esse aqui também. Bota aqui! Vai ficar do lado do Baryonyx, sim, senhor. Aí a gente vem aqui e coloca um pouco de água no recinto, porque como não tem nada... Nada. Né? Sei lá. Nossa, mas que feio que ficou, hein? Nossa senhora. Podia ficar melhor? Podia. Mas aí tá isso, né? Desce trem esquisito. Vamos lá. Velocidade do mais rápido, porque eu tô com pressa. Bora, 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 que eu quero ver o que vai dar esse trem tudo aqui. Ele tá feliz. Ai, que bonitinho. Vai dar velocidade rápida. Olha as perninhas. Ah, um já foi entregue e faltam os dois. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Coloquei todos. E agora? O que que eu faço? Todos estão aqui. Certo? Certo. Ih, eu vou ter que colocar um negócio de identificação aqui também, né? Já vou fazer isso, porque... Né? Vou colocar aqui. Diria que nossas operações estão melhorando. Estou confiante de que podemos fazer isso dar certo. Sim. Mas algo me preocupa. Nossa biodiversidade, mais especificamente. Por quê, moça? Por enquanto, nos concentremos em manter os dinossauros seguros e protegidos. Sim. Além de construir galerias de observação adicionais, assim a equipe do DPV pode monitorar os animais. Sim. Dinossauros da mesma espécie formam um território em volta deles conforme eles se movem. Os dinossauros consideram apenas a área dentro do seu território ao determinar seu nível de conforto. Território que não é visitado com frequência e diminui o tempo para responder as últimas mudanças nos ambientes. Tá bom, tá bom, tá bom. Fácil. Easy. Bebezinho. Chupimpa. Mas que esse aqui tá mais difícil do que o outro ele tá, viu? Meu amigo, vou te falar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa água. Por quê? Porque eu vou deixar mais próximo daqui. Porque aí o povo que vem pra ver os dinossauros consegue ver os dinossauros, né? Porque o negócio da água tá lá no fundo. Aí pega toda essa partezinha daqui, ó, de observação. É, é, é. Importante garantir. Tá, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei. Tá tranquilo. Isso aqui já... A mãe já tá, já tá nos trem já. Garanta que o Triceratops tenha 95% de conforto? Tá. Vamos ver. Nenhum dado. Nenhum dado ainda. E aí? Bora? Bora? Faz a boa aí. Ah, tá. Eu posso fazer, né? Eu posso fazer. Modo mira. Cadê? Binóculo. Ah, tem que estar mais perto? Ah, aqui. Eu tava um aí, como assim? Cadê? Vem pra cá agora. Eles vão acertar meu carro, né? Provavelmente. E tu? Fiz tudo. Agora deixa eu sair daqui, porque... Né? Vai que. Vai que. Vai que. Minha. Agora a gente vai arrumar o conforto deles. Porque eles não estão confortáveis. Eu também não estaria, né? Vamos ver. Ah, cercado. Oxi, só tem de peixe? Como assim? Como eu faço agora? Fibra. Fibra. Ah. Então, meu, esse negócio ajudou demais. Demais, demais, demais mesmo. Porque aí aqui aparece o que eles gostam. Vamos ver. O que que é isso? Ah, fibra baixa. Eu vou colocar tudo aqui. Oxi. Nossa, que legal. Vou colocar mais pra cá também, porque aí o povo consegue ver. Então não é mais um comedouro que os herbívoros utilizam. São as próprias árvores. Árvores. Nossa, muito massa isso. Muito show. Gostei mesmo, de verdade. Fica mais bonito, né? Não fica com aqueles negócios esquisitos. E agora tem o Dinosaurius. Eu tenho um Trike. E eu tenho um Baryonyx, que eu nem sei onde se enfiou. Cadê ele? Cadê ele? Ou tá? Com tantos animais correndo soltos, nossa prioridade deve ser capturar o maior número possível. Podemos coordenar nossos esforços a partir de um centro de expedições. Construa um e assumiremos a partir daí. Ah, agora então você quer que eu monto onde eu quero, então. Agora que tá essa bagunça aqui, tá dito, tá? Vou colocar aqui. Colocar no três vezes, porque aí ó, construção vai que vai, ó. Daquele jeito que a gente já sabe. Eu tô com dois bilhões. É bom? Não é, é pouco. Bem pouco. Tá, eu vou ter que usar, né? Vou conseguir rastrear os dinossauros, mas agradeceria muito se tivesse ajuda. Sim. Clare me disse que há alguns candidatos a serem recrutados. Cientistas. Espero que consiga encontrar um tão bruto e desajeitado quanto eu. Os cientistas são membros-chave da equipe necessários para realizar tarefas especializadas. Navegue na página de recrutamento para ver quais cientistas estão disponíveis para contratar. Cientista tem três tipos de habilidade. Logística, genética e bem-estar. Cada tarefa tem um conjunto de requisitos de habilidade que precisam ser atendidos pelos cientistas designados. Atribuir um excesso de determinada habilidade diminuirá o tempo e o custo da tarefa. Então, tá aí mais uma coisa nova. Coisa de cientista, porque eu não tinha cientistas, não. Ah, eu não tenho onde ir aqui. Tá, aqui em cima é o negócio de cientista. Vou ter que recrutar, então. Vamos ver. A logística dela é boa. Tá. Tá. Ela admite que tem medo de ratos. Adorei. Ele, ela custa 13 mil por minuto. Mulher tá cara, hein. Mas eu quero... Ai, não sei. Vamos em você, tá? Digamos assim que eu tô precisando, né? Ih, não, é só ela, tá bom? Sim, com certeza. É a nossa primeira oportunidade de captura ao vivo. Ao vivo? Devemos designar o cientista que acabou de contratar pra tarefa, certo? Certo. Como é que eu faço? Ou, hein, tá aí? Acho que ainda tá mutado. Opa, desculpa. É, boa ideia. O que temos a perder? Sabe, além de um novo recruta... Aqui. Ah... Que legal, mano! Agora você manda os cientistas, não é mais aquela equipe de escavação, que não sei o quê. Nossa, que da hora. Antes que as equipes de captura remota voltem, precisamos ter cercados prontos para os dinossauros. Pense nisso como recebê-los de volta ao lar. Tá. Eu vou ter que fazer um novo cercado, então? É... Pra onde eu faço? Eu não sei. Eu vou fazer pra cá. Ah, eu acho. Tá, eu sei que eu tô sem energia. Não precisa ficar me lembrando. Ai, eu pausei o jogo. Eu vou colocar pra cá, porque aí eu posso dividir os... Tá. Ah, eu posso dividir, né? Corta aqui na metade, ó. Igual aquele ali daquele lado. Pronto. Foi pra fazer torto mesmo, tá? Aqui... Vou colocar aqui o negócio da energia. Bem pertinho ali mesmo. Bem facinho. E eu consigo ver quanto tempo eles vão demorar? Eita. Quatro cigossauros? Uh! Que legal! Nossa! Gente, eu tô... Eu tô em choque. Tá, eles vão vir tudo pra cá. Então você pega os dinossauros vivos. Você não faz mais aquele negócio de fóssil. Fóssil. Nossa! Ai, meu Deus do céu! Eu tô muito feliz! Eu tô muito empolgada com esse jogo! Vai ser o meu novo vício! Uh! Vou colocar água já, né? Vou colocar água. Não posso pôr água? Tá bom, tá bom. É, vou colocar água então. Não posso botar água! Ah, tá. Ah, aqui eu podia colocar água. Jogou! Você tá me tirando, meu? Vou colocar água aqui. Pronto. Conforto deve estar, ó. Delícia! Aí a gente vem aqui e coloca esse negócio da guarda florestal aqui, né? Certo? Certo. Ih, tem que colocar um portão, senão eles não entram, né? Colocar um portão aqui. E eu não sei se vocês vão precisar de espaço, né? Mas... Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vem pra cá, moço. Vem pra lá, não. Quem tá observando quem? Não tô entendendo, Owen. Bem, é que os dinossauros estão sempre nos observando. Então, não deveríamos estar observando eles? Deveríamos. Assim que os dinossauros estiverem acomodados em seus cercados, vamos precisar de galerias de observação. Com certeza. Eu disse. E que você falou. Tá, vamos lá verificar como é que eles estão, se eles estão bem. A gente tem que deixar eles bem confortáveis para um novo espacinho, porque a gente acabou tirando eles da natureza, né? Se você parar pra pensar. Não é os fósseis? É os bichos já direto no... Ai, meu Deus. Direto no trem todo. Verificando. Ai, meu Deus do céu, moço. Pera aí. Eu tô tentando ajudar vocês. Aê. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Ai, bem na água, né? Eu também... Doida da cabeça. Bem na água. Tá. Eu já vi eles agora. O que que precisa? Fibra baixa. Só fibra baixa. Folhas e fibras. É... Eu vou pegar um raio enorme aqui. Fruta baixa. O que que é o fruta baixa? Fruta. Ah, esse aqui! Ai, meu Deus. Espaços abertos. Eu vou ter que dar uma... Uma chuteada aqui, ó. E aí, eu faço o quê? Ah... Assim, né? Eu sei lá o que eu tô fazendo. Não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Espaço aberto. Vamos lá. Vamos ajudar isso aqui agora. Tirar um pouquinho? Não, o fruta baixa ele vai querer ainda. Ai, eu quero ter espaço pra mais dinossauro! Que coisa. Fibra baixa. Eu vou tirar um pouco de fibra baixa. Ai! Deu certo? Deu certo? Deu certo, 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 deu certo! Eu consegui! Agora sim. Galeria de observação de pesquisa. Mais uma então. Galeria de... Não sei o que, de pesquisa. Vou pôr... Não dá pra pôr aqui? Ah, sacanagem, hein? Vou colocar aqui, então. Nossa, dá pra colocar bem pertinho. Que ótimo isso. Opa! Aqui, aqui. Beleza! Tranquilo! Terminei. E agora? O que eu faço? Ai, manda! Vou dar mais! Vou dar mais! Alerta meteorológico? Ah não, vai ter... Tempestade. Owen, temos um problemão. Eu tô tentando, Claire. É que... Pô, é o meu jeito, sabe? Não é você. Ah, os dinossauros. Me conta uma novidade aí. É novidade? Tem uma tempestade de areia gigantesca vindo na nossa direção e ela pode acabar destruindo a instalação. Sem energia, os dinossauros ficam em risco. Ok. Escuta, Claire. Vamos dar um jeito nisso. Eu já te decepcionei alguma vez? É... Não mesmo. Planejo continuar assim. Vamos fazer absolutamente tudo o que pudermos. Já passamos por coisa pior. É só um pouquinho de areia. Meu Deus. Tempestade é sempre o maior pesadelo que eu tenho. Tempestade de areia. De areia. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Tem visitante? Eu nem sabia que tinha visitante. Abrir de emergência. Eu vou abrir. Abrir. Tá certo? Tá. Vai todo mundo pro abrigo, Fih. Vai. Não sei o que vai acontecer. Então, vamos pro abrigo. Porque começou a tempestade. Eu sempre mando pro abrigo. Preciso admitir que nossa situação atual me preocupa bastante. Eu também. Eu gostaria muito de ajudar, mas... Mas não quero. Minhas mãos estão atadas. Então, quem vai proteger os dinossauros? Cheguei, né, Pechinha? Os funcionários? Sim, é claro. Isso é tão óbvio que nem precisa dizer. Acho bom dizer. É, só que seria uma tragédia perder esses animais de novo. E com tragédia, eu quero dizer, muito dinheiro jogado no ralo. Além de, claro, ser humilhante pra todos no comando do DPV. Você, por exemplo? Bom, é, sim. Eu mesmo. Então, como evitamos isso? Primeiro, precisamos pegar os dinossauros à solta e levar todos a seus cercados. Depois, pensamos na avaliação de segurança. Concorda? Sim, apoio esse plano agora e levo todo o crédito depois. Ainda bem que eu já abri o abrigo. Eu já abri o abrigo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Arruma a cerca e adiciona a tarefa. Eu não vou tentar acertar ele, não. Eu sou muito ruim de mirar. E ainda tem gente. Oh, meu Deus. Eu abri o abrigo faz tanto tempo já. Eita, mas que foi rápido, hein? Transportar, né? Ah, então tá certo. Vai lá, perda os seus peixinhos, vai. Vai, 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 vai. Vai. Querido, a cerca? Eu coloquei você pra coisar a cerca, você não foi? Dá licença, vai. Gente, o carro tá murcho aqui, ó. Ele não quer andar, não. Ah, tá. Agora foi. Conserta essa cerca. Já, já ele volta. Aê, consertei. Consertei. Agora sim, meu. Pelo amor de Deus. E agora? O que nós temos para fazer? Opa! Missão concluída! Arizona! Nossa, foi muito fácil. Tá? A gente conseguiu. A gente fez a primeira campanha, então, galera. Foi o Arizona. A próxima vai ser a do Washington, então. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, que esse jogo tá sensacional. Deixa eu dar uma pausada aqui. Pera aí. Vai ter historinha. Vamos ver, então, a próxima campanha é a história. Nossos amigos canadenses estão preocupados com a proximidade dos animais selvagens de suas fronteiras. Temos que impedir que eles as atravessem. Trabalho na CIA, no caso. Minha divisão é a DEP, Divisão de Espécies Perigosos. Sou a doutora Dua e tenho vasta experiência em pesquisa nesse campo da ciência, no Jurassic World. Além de outros locais que não tenho liberdade para revelar. No entanto, eu tenho um histórico com muitas das pessoas daqui. Um campo de caça ilegal. Ou o que sobrou dele. Amadores. Cuja melhor ação na vida foi morrer e levar outros em seu rastro. Além de tornar nosso trabalho muito mais difícil. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar no próximo vídeo com a campanha Washington. Aquela que a gente fez foi o Arizona. E é isso. Deixa o like, a Jujô. Se inscreveu, a Jujô. Tamo, Jujô. E falou!